Música O consumo de bebidas alcoólicas é tão aceito socialmente que muitas pessoas não imaginam que elas são drogas potentes. Prova disso é que no Brasil o consumo desse tipo de bebida é quase 50% superior à média mundial. Por que o brasileiro abusa da bebida alcoólica? E quais as consequências disso? Assuntos do Sala de Convidados de hoje. Eu comecei a beber com 9 anos. É alegria, é tristeza, é perca, é ganha. Cada um vai começar o uso como é o uso cotidiano, todos nós. Então eu tinha me formado bebendo, tinha me tornado um homem bebendo, tinha feito tudo, minhas amizades todas bebendo. Eu posso mudar essa história porque eu sou o personagem dessa história. Você não consegue dominar a compulsividade assim, né? Precisa levar ela para uma outra atividade que seja positiva. Para conversar com a gente estão no estúdio Magda Weissmann, médica e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sandra Lúcia de Oliveira, presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Ivone Ponchek, psicanalista e diretora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Prazer, hábito, mania, vício. Afinal, o que leva uma pessoa a ingerir bebida alcoólica? Beber para quê? Comemorar com os amigos socialmente. Isso aqui é fundamental na relação interpessoal mesmo, pra marcar um evento, uma data. É um ritual, não passa disso. Porque tem isso, né? O álcool é uma coisa de família, né? Tipo, a minha família, os dois lados têm alcoólatros, muitos alcoólatros. O que motiva muito o alcoolismo são as emoções, é alegria, é tristeza, é perca, é ganha. Isso tudo aconteceu comigo. Motivos não faltam para um golinho de álcool. Está na cultura brasileira. As bebidas alcoólicas se misturam com a diversão e oferecem uma alegria que parece superar boa parte das insatisfações do dia a dia. É de longe a substância psicotrópica mais consumida no mundo e o Brasil está entre os países que mais consomem. A média é de 18,5 litros por ano para cada brasileiro. E a preferência nacional é o chopinho no final do dia. Está entre os jovens e as mulheres o crescimento mais expressivo desse consumo nos últimos 10 anos. Um levantamento realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas, Senad, teve um resultado preocupante. O estudo revelou que o consumo de álcool entre adolescentes de 12 a 17 anos atingiu 54% e entre eles 7% já apresentam dependência. Já entre as mulheres o número de alcoólicas aumentou em 50%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 2 milhões de mortes todos os anos no mundo em virtude do consumo excessivo do álcool. No Brasil, são 15 milhões de alcoólatras e mais de 32 mil mortes todos os anos pelo consumo da bebida, que é responsável por mais de 72% dos homicídios e cerca de 60% dos acidentes com mortes no trânsito. A nossa realidade é muito dura. O Brasil é o quinto país do mundo em número de mortes no trânsito. Ficamos realmente muito atrás de países considerados desenvolvidos e até outros países em desenvolvimento como o nosso. Por que a gente tem uma lei tão dura com tantas outras coisas e com isso a gente não faz nada? A legislação brasileira proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e restringe a publicidade desse tipo de produto a determinados horários, além de coibir a associação da bebida ao esporte, a atividades saudáveis e a sexualidade. A mais conhecida das leis é a 11.705, a Lei Seca, que causou polêmica por ser uma das mais rígidas do mundo. É necessário a tolerância zero para que a gente pudesse mudar a realidade no Brasil, tendo em vista os riscos que, às vezes, uma pequena dosagem de álcool poderia prejudicar na direção de um veículo automotor. E, na verdade, o Brasil não inova quando fala sobre essas questões. Na verdade, a gente está copiando, atrasadamente já, em 15, 20 anos, uma tendência mundial. Em todos os países do mundo, o nível de tolerância é muito próximo a zero. Considerada radical por muitos brasileiros, os números da lei são a sua melhor defesa. Entre junho de 2008 e junho de 2010, a média nacional na redução de mortes no trânsito foi de 6,2%, ou 2.302 mortes a menos em todo o país. É um indicativo muito positivo que a Lei Seca, através das suas ações de prevenção e fiscalização, vem cumprindo seu papel, vem preservando e salvando vidas. Na contramão dos bons resultados da Lei Seca, no último dia 9 de maio, o Senado aprovou o texto da Lei Geral da Copa, que mantém a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arredores durante os Jogos do Mundial. Caso a lei seja sancionada pela presidente Dilma, caberá aos estados permitir ou não o comércio de bebidas durante os Jogos. Bom, com esse panorama do impacto que o álcool tem sobre a saúde das pessoas, e a clareza que nós temos que se trata de uma droga, mas uma droga legalizada, eu começo perguntando, o que leva uma droga a ser legalizada? Não é o seu impacto sobre a saúde, portanto, né? Porque nós temos tanto o álcool quanto o cigarro, sabidamente são drogas que fazem muito mal à saúde. Então, o que leva uma droga a ser legalizada ou não, na opinião de vocês? Tem alguma coisa a ver com a aceitação, né, Renato? É, o álcool, o depressor cerebral mais conhecido que a gente tem, a gente tem notícia dele há milhares de anos, ocorrências causadas por alcoolismo. Então, as sociedades, assim, tiveram sempre impregnadas pela presença do álcool. Ficou comum, normal. Eu creio que também há outros interesses por trás. Eu acho que existem pagamentos de impostos, enfim, que são... A questão econômica sempre aparece com força. Sim, tem uma questão econômica por trás também. Quer dizer, a questão é por que as outras drogas não passam pela mesma situação. Mas, realmente, eu acho que há esse interesse também em se mantê-las lícitas. Eu entro em dúvida porque o consumo, principalmente não moderado de álcool, leva, por exemplo, a uma das principais causas de absenteísmo no trabalho. Causa um prejuízo terrível com esse tanto de acidente, mortes, internações, problemas. Então, mesmo economicamente, se a gente for ver, o álcool causa um prejuízo terrível à sociedade. Ganhando muito um do lado, mas a sociedade perde muito do outro econômico também, né? Exatamente. Em termos só de saúde. Mas, culturalmente, a gente observa já pelo que as pessoas falaram, que ele está completamente associado a praticamente tudo. Então, se você está alegre, você bebe. Se você está triste, você bebe também, né? Se você quer comemorar alguma coisa que você ganhou, você bebe. Você bebe. Se você quer lamentar alguma coisa que você perdeu, você bebe também. Então, é difícil lutar contra uma questão que está tão associada ao dia a dia da gente. E também podemos pensar que o álcool é muito eficaz, né? Entre aspas, para lidar com esse tipo de situação, seja de angústia, seja de alegria. Eu acho que o álcool é uma droga que traz um alívio muito grande à ansiedade, à angústia, às situações de pânico que a gente vê muito. Magda, então, como psiquiatra, deve ter muito essa associação. Uma automedicação, né? É uma automedicação. Que ótimo esse olhar, né? Que é uma automedicação. Se eu estou com um problema, eu me medico tomando um golinho, dois golinhos. Tomando um golinho, toma um golinho. E passa tudo, né? Sabe o que eu estou pensando no outro lado? Claramente, o álcool entra no lugar de. E no lugar de, seria o lugar da gente estar vivendo os sentimentos da gente. A gente viu nos depoimentos anteriores, a pessoa falando, Ah, a gente bebe quando está triste, quando está alegre, quando está angustiado, quando... Não passa pela cabeça a gente viver o sentimento. Quando for triste, eu entrar na tristeza, para ter o direito de sair. Quando eu estiver alegre, eu viver a alegria. Eu acho que nós estamos falando de fuga aqui. Colocar uma coisa no lugar de outro. Mas eu acho que o álcool também traz prazer. Eu também acho que o álcool traz prazer. Eu acho que o álcool traz prazer. As pessoas têm toda... Hoje, a gente estava até conversando, assim, uma cultura que está se insinuando no Brasil, que é a cultura do vinho. Antes, a gente tinha a cultura da cerveja. Hoje, você vê tomar vinho, conhecer vinho, é uma coisa fina, né? E você abrir uma garrafa de vinho... Tem um glamour, né? Tem um glamour nessa história, né? Como antigamente, muito antigamente, na época da Rita Hayward, fumar um cigarro e fazer assim, né? Hoje em dia, você abrir um vinho, absorver, cheirar, ver se a rolha está molhada, como é que ela está molhada. Enfim, tem todo um glamour na história do álcool, que sempre teve, né? O álcool, a história dele é antes de Cristo, né? Está na Bíblia... Ou é, tomou um porre, né? Consta, né? Na Bíblia que ele tomou... É, mas aí é que eu penso. Naquela parcela da população, hoje a gente calcula mundialmente, que seja por volta de 12%, que começa a consumir álcool e outras drogas, né? Na adolescência. E aí vem o prazer. A pessoa fica desinibida, fica alegrinha. Que é tudo que a gente quer na adolescência, né? Nossa, paquera facilmente, etc. Mas assim, aquele 12% da população já tem uma tendência orgânica à droga de são química. E ninguém tem estrela na testa. Então, a medida... Você está trazendo um dado importante, que tem 12% da população que tem grande possibilidade de se tornar alcoólico se começar a beber. Ou dependente químico em geral. Cada um tem uma droga de preferência, né? E ninguém sabe se vai ser ou não. Ninguém sabe. A gente não sabe o que estão associados esses 12%. Não. Agora, eu queria levantar uma questão que eu acho, assim, extremamente importante, que é a questão dos energéticos. Que não contém álcool, né? Eles são compostos por muita cafeína, não contém álcool. Mas o que a gente tem observado na clínica é que, não sei se isso também está acontecendo com vocês, que está baixando a idade, muito baixando a idade do começo do quadro do alcoolismo, porque esses energéticos, com essa aparência inocente, faz com que o jovem, que é o maior consumidor deles, possam utilizar muito maior quantidade de álcool. Então, a tolerância, né? Vai ficando maior também. E isso é uma coisa que eu tenho observado muito. Então, um jovem que normalmente já conseguiria tomar duas doses de vodka, três doses de vodka, ele vai tomar seis doses de vodka com o auxílio do energético. Porque o energético ainda vem associado a uma questão de saúde também, né? Porque o energético vai te dar saúde, vai te dar potência, e acaba entrando nesse... E tem asas, né? Para voar, asas para voar. Eu estou pensando naquela introdução bárbara que vocês usaram aí, quando um dos que deram depoimento falou, eu tenho alcoólicos dos dois lados da família. E eu fico pensando, a gente não sabe quem é candidato a dependente químico, não. Agora, quem tem hereditariedade, convém ficar atento. Porque a gente observa que a hereditariedade, como em qualquer doença, né? Conta. Agora, eu também tenho observado, claro, eu não vou negar uma questão como a hereditariedade, isso é uma questão inegável, mas assim, do ponto de vista psíquico, eu também observo que muitas vezes pula uma geração. Eu acho que um filho que conviveu com um pai ou mãe com um problema alcoólico, que se revolta, ele fica com horror ao álcool. Aí, eu acho que vai para a próxima geração. Está ligado justamente à experiência de conviver com alcoólicos, que traz bastante sofrimento, geralmente, né? Porque o alcoolismo pode destruir as relações sociais com uma facilidade muito grande, que é uma coisa que é pouco colocada na mídia. O rapaz que fala no início, ele fala o seguinte, é fundamental para as relações interpessoais, ele usou esse termo. Quando que a gente observa que o alcoolismo, ele leva à destruição das relações. Mas leva algum tempo para fazer isso? É. Eu acho que a mídia tem que entender, tem uma coisa em primeiro lugar. Padrões de consumo. Tem padrões de consumo diferenciados, diversificados, de acordo com a cultura e o local daquela pessoa, de acordo com a faixa etária que a pessoa está, e de acordo com o gênero. Então, quando você pensa em programas, você tem que considerar padrões de consumo. Porque o brasileiro bebe exatamente como a gente viu. O brasileiro não bebe durante a semana. O brasileiro, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, ele se segura. E ele tem o que o americano fala, e a gente não tem esse termo no Brasil, binge drinking. Quer dizer, ele enche a cara, vamos dizer, a encheção de cara no fim de semana. Então, ele bebe muito na quinta, muito na sexta, muito no sábado. Chega no domingo, ele se segura, por conta do trabalho. Daí, ele não bebe. Então, eu acho que a gente tem que ver padrões de consumo em faixas etárias. Por quê? Nem sempre você vai encontrar o alcoolista, aquele sujeito que está lá na sarjeta, tomando bebida de manhã. Aquela coisa estereotipada, né? Estereotipada, no botequim, não. Você está entendendo? Existem muitos trabalhadores, aí eu vou falar da minha área de pesquisa aqui, a saúde do trabalhador, que bebem a vida inteira. E que a empresa não sabe que ele é alcoólico. A família vê que ele bebe bastante no fim de semana, mas vê isso como a gente viu como um divertimento. Socialmente aceito. Socialmente aceito, entendeu? E o sujeito, depois de 10 anos, 15 anos, vai fazer uma consequência, como uma gastrite hemorrágica, como uma alteração do metabolismo dele, uma hiperlipidemia, como ele pode fazer um infarto, várias situações orgânicas ligadas ao álcool. Quer dizer que ao longo dos anos, mesmo não interferindo nas relações sociais e nas relações de trabalho, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer como uma questão de saúde grave. Grave, grave, grave. E digamos, de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, né? Mas aquilo que parecia que estava indo tão bem socialmente aceito, de uma hora para outra, explode gravemente como uma questão de saúde. Mas eu acho que tem que diferenciar. Então tem que diferenciar, são vários alcoolismos. É, agora também tem que diferenciar o dependente do usuário, porque o dependente é aquele que não consegue ficar sem a droga, o álcool, qualquer droga ocupa o centro do universo dessa pessoa. Então ele não quer ir ao cinema, ele quer ir ao cinema para poder depois... É, ou no lugar de, né? É, ou no lugar de. Mas isso é uma coisa que é interessante, assim, porque o que eu começo a não conseguir entender é o seguinte, a gente está falando aqui dessa coisa social que leva as pessoas a beberem e isso está no dia a dia, nas noites. Uma cultura. E aí você está trazendo a questão da dependência química, que é aquele que não consegue deixar de beber. Mas esse padrão que foi colocado aqui, que se repete ao longo da vida, não traduz um tipo de dependência também? Eu penso que pode ser. Eu acho que cada... Existem vários padrões de dependência. Agora... E tempos para se instalar. Agora, eu acho que a dependência mais grave, realmente, ela atinge não só os laços familiares, como os laços de trabalho, como a situação profissional. Aí, quando a droga ocupa todo o espaço vital de uma pessoa, eu acho que aí que é o caso mais sério, né? Deixa eu trazer, então, a Graça de Niterói, que está fazendo a seguinte pergunta. Eu não quero ficar alegrinha e relaxar só na adolescência. Também quero hoje, adulta. Qual, então, o limite, já que as drogas, de uma forma geral, dão prazer? É. Parece que a gente começou aqui a falar em alcoolismos. Dependências diferentes. E eu acho importante o que a Ione traz, porque, assim, padrão. O padrão é pra quem dá conta de seguir padrão. Esses 12%, os dependentes, não dão. Então, por exemplo, todo mundo bebe no fim de semana, mas quem tem a doença do alcoolismo, o fim de semana não começa mais na sexta. Começa na quinta, começa na quarta. Por quê? Bater o alcool na corrente sanguínea, acontece uma reação química normal, que o organismo perde mais. Aquelas saideiras que não acabam. Bebe antes de sair de casa. É a de infinito, né? Chega altinho na festa, sai da festa procurando um trailer pra beber mais, e o trailer vai fechar, ele leva mais pra casa. Sim, mas isso são só 12%. E o resto? Olha, primeiro eu fico pensando. 12% de 200 milhões de brasileiros? É muita gente. É muita gente. Eu sei, mas o caso é que as grandes consequências não estão nos 12%, as grandes consequências na saúde pública são aquela faixa, antes de chegar aos 12%, são 30%, 40% que fazem o abuso. que é o adolescente, que é a mulher com um síndrome do ninho vazio, não necessariamente... A mulher com síndrome do ninho vazio, quando a família toda vai embora. Quando a família toda vai embora. É muito comum isso. A família vai embora, ela entra na menopausa. Ela entra na menopausa, os filhos vão embora, não tem mais ninguém, ela está separada, não sei o que, aí ela começa a beber. Mais uma vez no lugar de, né? Que Sandra colocou. É, como a Sandra falou. Sabe uma coisa que me passa? A compulsão, digamos, o alcoolismo é uma doença familiar. A gente estima que para cada alcoólico, existem 10 codependentes, que estão entre as pessoas mais próximas. Então, vamos pensar, quando você me lembra o abuso. O abuso me preocupa muito. Em 30%, 40% da população. Eu como médica, me preocupo a doença, o alcoolismo. Mas como eu também tenho uma formação em saúde pública, me preocupa mais o abuso do que... Pois é, aí me ocorre... Quando é o mesmo lado mais coletivo, entendeu? Me ocorre como essa doença é terrível. Por quê? Digamos esses alcoólicos que têm esse padrão de beber no fim de semana, etc. Isso traz consequências. Como é que ele vive em casa? Como é que ele chega em casa? Como é que ele trata ou deixa de tratar os filhos? Então, fica assim, aquele dependente e em redor, os codependentes. Aquela labilidade. O dependente está bem, todo mundo está bem. O dependente está mal, todo mundo arrasa. Olha o que isso vai causando. Então, as pessoas do lado, todas adoecem. Cada uma adoece do seu jeito. Mas está todo mundo adoecendo. E uma coisa que a gente também observa na clínica é que a pior conduta que pode haver num casamento ou na família é dizer ou eu ou o álcool. A pessoa vai escolher o álcool em geral, porque é muito forte a dependência ou a outra droga. Eu conheço um caso que eu acompanhei de uma pessoa que estava fazendo tratamento psicanalítico e num momento que mais precisava, na minha opinião, da analista ou da suposta analista, reconheceu que estava começando a fazer um uso preocupante de cocaína e essa analista falou ou a cocaína ou o tratamento. Eu achei que foi uma abordagem péssima. E não recomendo que isso seja feito em nenhuma situação familiar. Não vamos medir forças com o álcool Não vamos medir forças. Não dá certo. O álcool é mais forte. A dependência é muito forte. E é no lugar D também, né? Como ela falou. E é impressionante, né? Porque a partir de tudo que vocês falaram aqui nesse primeiro bloco, a gente está vendo a gravidade dessa questão. Enorme. Maquiada de uma série de outras coisas, mas enquanto isso, a bebida está por aí. É não cair também no moralismo. Que eu também não acho legal. Que é difícil esse assunto porque a gente também não quer chegar aqui e dizer que tem que ficar em abstinência. Em abstinência total. Ninguém mais vai beber porque faz mal à saúde. Mesmo porque vocês também começaram o programa dizendo que isso historicamente está ligado ao ser humano. Culturalmente, o ser humano sempre teve uma relação com o álcool de alguma forma ou de outra. Ligado a rituais. Depois sai dos rituais e vem para essa questão social, né? Mas, mesmo com tudo que vocês trouxeram aqui nesse primeiro bloco do poder desta droga, socialmente ele continua com a mesma tranquilidade de circulação. Doutor Renato, olha como a sociedade protege o álcool. Para começar no consultório, chega a pessoa. Entrevista inicial, está com uma pessoa da família do lado. Aí, ele esconde, ele mente sobre a doença. Entra a bebida. Ah, bebo socialmente. Geralmente. Aí, a gente ouve mente, mente, mente. E, de repente, a pessoa que acompanha esconde. Ah, é. Só nos fins de semana e etc. Quer dizer, vai encobrindo. Você sabe que, geralmente, a pessoa começa a ir para o fundo do poço por volta de 15 anos depois de uso pesado de álcool. Demora bastante. Porque, o que acontece? Os co-dependentes estão ali, calçando. Pensa no trabalho. Estou pensando num caso concreto. O alcoólico, geralmente, é muito inteligente. É uma pessoa sedutora, extremamente simpático. Ele desperta, amor. Então, estou pensando nessa pessoa. Trabalhava em banco e era chefe. Um trabalho muito absorvente. Segunda-feira, chegava um caquinho, né? E um colega de trabalho falava para ele, está vendo? Segunda-feira, você não faz nada? Ó, eu vou te ajudar aqui, mas é só hoje. Nunca mais. Aquela coisa de co-dependente. E vai virando também um padrão dessa relação, né? Vou segurar porque você tem família. Não estou pensando em você, estou pensando nisso. 15 anos depois, estoura. Não tem jeito. Aí, a pessoa está sem saúde, sem credibilidade. Já está desempregada, às vezes perdendo a família. E aí, a pergunta que será respondida no próximo bloco é E aí, o que fazer? O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o consumo de bebida alcoólica no Brasil. As nossas convidadas são Magda Weisman, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Sandra Lúcia de Oliveira, da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil, e Ivone Ponchek, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Atenção ao Uso de Drogas, da UERJ. No bloco anterior, a gente falou bastante sobre o poder que esta droga chamada álcool tem na nossa sociedade, como que a gente se protege uns aos outros, para que essa bebida continue fazendo parte do dia a dia, mesmo já começando a prejudicar os trabalhos, e desses padrões diversos que existem, de como consumir, que horas consumir. Mas, 12% da população tem tendência à dependência, e o abuso acontece de uma forma mais generalizada em grande parte da população, levando a questões graves em relação à saúde pública. Isto tudo posto, a gente deduz. Começar é fácil, a questão é saber parar. Eu comecei a beber com 9 anos, porque eu tenho família nordestina e família no subúrbio do Rio, então todo mundo achava que isso era macho, viril, bonito. Então meu tio me dava um pouquinho de bebida, de cachaça ou de cerveja no restinho de um copo, e achava graça de me ver bêbado, rindo, ou bebendo, sei lá, era bonito ver criança bêbada. Ou então melava o dedinho assim e dava para você. Isso é cultural. Meus outros primos começaram assim. As motivações e os danos causados pelo álcool podem depender de fatores que a ciência ainda não pode explicar com clareza. Herança genética, história de vida, ou uma busca incessante pela satisfação e a felicidade são algumas das respostas possíveis. João perdeu as contas das vezes em que acordou do outro lado da cidade, sem entender onde estava e como tinha chegado ali. O consumo excessivo do álcool, que um dia foi o ponto de encontro com os amigos, acabou se tornando um grande problema. Eu estava com 25 anos. Eu tinha 15, 16 de carreira alcoólica. Então eu tinha me formado bebendo. Tinha me tornado um homem bebendo. Tinha feito tudo. Minhas amizades todas bebendo. Tudo. Tinha conhecido, viajado, conhecido tudo bebendo. Entendeu? Conheci o mundo bebendo. Fiz amizade, namorei, tudo bebendo. Conheci as pessoas por causa do boteco. Está entendendo? Mas você não consegue parar assim. Para se afastar da bebida, ele precisou assumir para si próprio que não tinha mais controle sobre o consumo do álcool. Deixou para trás grande parte de seus amigos e, principalmente, os programas que costumava fazer. Eu chegava assim, quinta-feira à noite. E aí? Que vazia é esse? Vou fazer o quê? Sabe? E como é que eu vou namorar? Como é que eu vou falar, conversar com alguém? Como é que eu vou encontrar um amigo? Como é que eu vou... Você não vai. Para esse paciente de um dos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, o CAPSA-D do Rio de Janeiro, no começo a bebida era um conforto. Minha situação era de rua, então, quando eu estava sentindo frio, eu bebia o álcool para esquentar. Assim como ele, muitos moradores de rua bebiam e até consumiam outras drogas, mas a compulsão o tornava diferente. Eu sou impotente perante as drogas e o álcool, né? E admitir que eu perdi o autocontrole também, e sou compulsivo. E dizer para mim que eu posso mudar essa história porque eu sou o personagem dessa história. Então, só quem pode mudar sou eu. Para a diretora do CAPSA-D, Marise Ramoa, há uma linha tênue entre o consumo social e a dependência química. Um limite que muitas vezes só se fará notar quando o vício já prejudica a rotina e a saúde do alcoólico. A linha é tênue no sentido de que vai depender muito da história de cada um. Não tem como a gente considerar, né? Porque assim, cada um vai começar o uso como é o uso cotidiano, de todos nós, né? Seja da bebida, seja de qualquer outra substância. E ainda se discute se é ou não hereditário, né? Então, se há uma predisposição no indivíduo, se é biológico, do que se trata, né? A raiz do problema do alcoolismo, se ela é de cunho emocional, se ela é de cunho espiritual ou se é genético, né? Se é biológico. Então, é uma questão que precisa ser muito discutida, ser tratada com bastante carinho, principalmente pelas autoridades. Para deixar o vício no passado, muitos dependentes químicos procuram os alcoólicos anônimos e os serviços oferecidos pelo SUS através do CAPSAD. João frequentou algumas reuniões, mas para ele a decisão de mudar de vida foi determinante. Há mais de sete anos sem beber, ele encontrou no esporte um novo vício. Eu resolvi correr, até porque tinha uma fúria dentro de mim, um problema e essa questão da compulsividade, que era o que me levava a beber tanto. Porque, no fundo, eu sou um compulsivo, né? Então, você não consegue dominar a compulsividade assim, né? Você precisa levar ela para uma outra atividade que seja positiva. Então, eu comecei a correr. A riqueza do depoimento dele é incrível, né? É impressionante. Eu acho que a gente tem pouco a falar depois do que ele... Ele já apresenta todo um panorama muito claro de como as coisas vão acontecendo e também de como ele conseguiu sair dessa, né? É. Mas é impressionante o que ele fala. Desde criança, já achavam bonitinho ver, né? Davam para a criança experimentar. E a associação de que era macho, viril, bonito, bebê. Então, é muito difícil você escapar dessa história. Já ouvi falar até de vinho na chupetinha, né? Para acalmar o bebê, né? Para fazer dormir. Para fazer dormir. Agora, eu também acho que uma questão polêmica que nós no NEPAD discordamos da abordagem, digamos, dos grupos anônimos nesse sentido, que é de se obrigar que de início haja uma abstinência. Eu penso que quando você... Para uma pessoa procurar um tratamento e aceitar que tem que ficar abstinente, perde-se muita chance de se poder ajudar pessoas que poderiam conseguir isso ao longo do tratamento, sem ser obrigatória essa abstinência. Muita gente deixa de procurar tratamento porque diz, eu não vou aguentar sem esse prazer. Então, nós lá no NEPAD não obrigamos ninguém a ficar abstinente. Nós acreditamos que isso pode ou não, né? O tratamento nem sempre resulta na abstinência. Mas isso pode ou não acontecer ao longo do tratamento e aceitamos também que possam haver redução de danos. A política de redução de danos, eu acho que também é uma coisa bastante interessante. A redução de danos, em vários aspectos, ela entra com respeito às pessoas, que eu acho que é fundamental, né? De conseguir lidar com a sua doença de uma forma mais humana, mais... Ione, que bom você entrar com isso, porque o trabalho dos anônimos é muito desconhecido. Chama alcoólicos anônimos, por exemplo, a partir daí comedores compulsivos anônimos, jogadores compulsivos anônimos, etc. E ficam lá, né? Agora, eles são anônimos, eu acho importante que sejam. Mas o trabalho deles, esses grupos, precisam ser conhecidíssimos, que eles prestam uma grande... E são iniciativas civis, né? Agora, por exemplo, essa ideia de que eles, assim, obrigariam a pessoa a parar de beber inicialmente, O trabalho anônimo, ele não exige nada, ele sugere. Não obriga absolutamente. E a gente observa que quando a pessoa chega num grupo anônimo, ele já tentou fazer redução de danos. Ele não conseguiu. Ele falou, vou beber só a fim de semana, o fim de semana aumenta. Não vou beber destilado mais, vou beber cerveja, aquela... Levinho, daí a pouco tá assim, bebedando, ele já tentou a redução de danos. E já viu que não funciona. Então, quando ele chega lá, a única coisa que um grupo anônimo pede da pessoa, é que ela tenha o desejo de parar de beber. Ela não precisa nem de estar realizando o desejo dela. A pessoa pode estar bebendo e chega lá e ninguém lá é bobo. Todo mundo tá vendo que a pessoa ainda tá ingerindo álcool. Mas ela quer parar, não quer? E aí ela continua sendo aceita, mas eu encontro. Não há uma censura a isso. Não, absolutamente não. Há um acolhimento. Há um acolhimento. Eu já vi um senhor falando uma vez, numa reunião, que ele falou assim, Ai, quase que eu não venho hoje, porque eu tava bebendo de manhã pra vir à noite, mas hoje eu bebi à tarde também. Aí, alguém falou com ele, nós sabemos como é que é isso. E ele virou e falou assim, pois é, eu vim porque hoje é a única hora do dia que eu não estou bebendo. Ai, que coisa boa. Então, eles sugerem e dão o seu depoimento pessoal. No depoimento pessoal, você percebe, olha, bateu na corrente sanguínea, não para. Isso é uma tortura. É doença. Não é falta de vergonha na cara. Não é falta de força de vontade, não. Que muitas vezes as pessoas minimizam com isso e só piora, né? Deixa eu trazer a Cris do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, Existe diferença entre os termos alcoólico e alcoólatra? Um médico afirmou que a pessoa alcoólica não é dependente química, apesar de beber muito e até todo dia. É isso mesmo? Olha, uma vez, eu falava alcoólica, alcoólica, numa palestra. Aí, um levantou o braço e falou assim, doutora, por que você não fala alcoólatra? Eu falo, etimologicamente, alcoólatra é o adorador do álcool. E alcoólico é referente ao álcool. Então, eu acho que é melhor. Ele falou, não, nós adoramos álcool mesmo, fala alcoólatra. E foi um aprendizado, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que esbarra também na questão do preconceito. Eu acho que é uma coisa que nós deveríamos abordar aqui. E eu acho que nisso os alcoólicos anônimos foram formidáveis para poder romper com essa coisa, esse padrão de preconceito, de que não tem vergonha na cara, não tem força de vontade. E eu acho que eles dão uma aula de acolhimento, que nós sabemos que é a principal coisa que nós temos que fazer, realmente, é acolher sem preconceito. E nos serviços públicos de saúde, enfim, na saúde em geral, nem só na pública, na privada também, há muito preconceito, inclusive na área médica, em toda a área de saúde. Então, quando chega uma pessoa com uma coma alcoólica, uma situação dessas, em geral, é tido como... ele se lida com um certo desprezo com esse paciente. Às vezes é diagnosticado, é muito engraçado isso. O sujeito... Isso já me aconteceu várias vezes, de ser chamada no hospital clínico, porque, de repente, o paciente entra numa agitação, numa síndrome de... num delírio, num síndrome de abstinência grave, e os médicos não sabem o que fazer. Aí eles chamam o psiquiatra, porque eles não perguntam se o sujeito tem o hábito de beber ou não beber e tal. Então, ele entra em síndrome de abstinência alcoólica, em delírio, em tremers, e o clínico não está preparado para atender isso. Tem uma segunda parte da pergunta dela que diz o seguinte, o médico afirmou que a pessoa alcoólica não é dependente química, apesar de beber muito e todo dia. Ela é? O alcoólico é um dependente químico? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho horror do termo dependente químico. Nós desconstruímos lá no Nepal o termo dependente químico. Uma preposição faz toda a diferença. Dependente de drogas é completamente, na minha opinião, diferente de dependente químico. Porque dependente químico é como se fosse só a substância que gerasse a situação de dependência. E eu sempre cito muito um trecho de um poema do Fernando Pessoa, em que ele fala, é muito antes do ópio, no caso era o ópio, que minha alma é enferma. Então se esquece dessa história toda da pessoa, de que cada um estabelece uma relação diferente com a droga e que tem que se preconizar mais ao sujeito. Vai exigir a vontade diferente, exatamente. E ele fala ali no filme do sujeito. Do sujeito. Ele fala do sujeito. Não pode dar tanta ênfase assim, é só a substância. É uma relação, né? O Renato, essa pergunta é extremamente frequente. Feita pelo dependente ou pela família. E eu faço em consultório as perguntas que alcoólicos anônimos fazem na sala, porque eu acho extremamente afetivas. Às vezes, enquanto a gente está discutindo, séria de tarde, se não é, se não é, a pessoa está dificultando mais a vida dela, né? Então eu acho que só a própria pessoa pode falar. Ela está na síndrome, ela está negando, defendendo a doença, que é muito importante para ela. Então pergunta simples. Escuta, de um ano para cá, tem aumentado a frequência que você bebe? A pessoa pode falar assim. Você tem percebido situações difíceis que a bebida causa e mesmo assim você continua bebendo? De um ano para cá, você se pegou bebendo de manhã? De um ano para cá, você faltou a escola ou faltou o trabalho como consequência de bebida? Aí você vai desenhando... A pessoa vai respondendo, de um ano para cá, você tem tido problemas familiares devido a bebida? De um ano para cá, você tem tido bebidas, problemas profissionais devido a bebida? De um ano para cá, já te passou pela cabeça que você seria mais feliz se você não tivesse tanta compulsão pelo álcool? Então a pessoa vai respondendo. E aí eles falam, olha, se você respondeu a quatro, sim, e se faz doze, quinze perguntas, fica atento. Que tal você começar a frequentar uma sala e ver nós que somos assumidamente alcoóis, falar da nossa vida, de nossos problemas, para você chegar à conclusão social ou não? A gente tem um site aqui também para as pessoas que vai aparecer aqui embaixo na tela, enquanto a gente segue conversando para quem quiser procurar esse auxílio tão importante, né? Tem uma pergunta aqui de Arlindo, de Gigi Fora. Sabe-se qual o impacto para o SUS do crescente número de dependentes de álcool no Brasil? Olha, eu peguei esse dado de licenças médicas, afastamento do trabalho por álcool e drogas. Vem crescendo bastante o número de trabalhadores e de pessoas, né? Afastados do trabalho por licenças médicas relacionadas ao consumo de álcool, principalmente o álcool em relação a outras drogas, né? A principal droga. E o que eu achei, observei uma coisa importante, é que também é associação com depressão e com episódios depressivos. E aí que eu conversei, deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha, que como médica psiquiatra, a gente tem que falar isso. Quer dizer, quando a gente pega um paciente que vem nos procurar com problemas de álcool, a gente tem que fazer um diagnóstico psiquiátrico dessa pessoa, porque vem, de forma geral, acompanhado de algum transtorno psiquiátrico associado. A isso a gente chama comorbidade. Então, os dados mostram que a prevalência é muito maior de álcool e depressão do que álcool puro, cocaína pura, do que outras drogas puras, entendeu? E aí entra a abordagem do médico psiquiátrico, porque antigamente, quando eu comecei a trabalhar nessa área, as pessoas, inclusive o pessoal do AAR, achava que não se tinha que ir ao médico, que não se tinha que fazer um diagnóstico, que bastava só parar de beber e resolvia. Só que o sujeito, ele tem depressão, ele tem transtorno bipolar. Voltamos ao Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa é muito antes, né? É muito antes, e tem que viver esse sujeito, né? E essa boa avaliação dessa pessoa. E eu queria te fazer até uma pergunta, Magda, como psiquiatra. E aí entra a medicação nessa história, porque eles eram contrários na medicação. A retirada da droga, do álcool, ela também pode suscitar a depressão. Eu acho que abre angústia, né? Abre angústia, sem dúvida nenhuma. O álcool e as outras drogas tamponam muito a angústia, né? No lugar D, né? No lugar D, tira. E ele fala muito claramente, o João na matéria, ele pergunta, quando ele parou de beber, que vazio é esse? Que vazio é esse? Como é que eu vou encontrar, como é que eu vou tocar a minha vida? Sabe o que eu diria? É o vazio primordial. É o vazio do qual nasce a criação, a vida, conviver mais. Mas a gente foge dele. Mas eu sei, mas a gente precisa. Isso é mais amplo, né? Em termos culturais, que hoje em dia não se aceita nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de vazio. Nem de luto, né? Nem de luto. Não se pode nem chorar um ente querido que se perdeu. Sabe uma coisa que eu trabalho muito em consultório? Sempre que o cliente começa a trabalhar, já está com bom vínculo com a terapia, já está sóbrio. Eu começo a sugerir a frequência a um grupo, por exemplo, alcoólicos anônimos. Alguns não aceitam, a maioria felizmente aceita. Por que motivo? Vão nesse vazio? Lembrando Freud, ele dizia, o ser humano é, por definição, incompleto. Desamparado. Você nasce, começa a andar, fala assim, ah, já vai para a escola, já vai para a escola, vai estudar o quê, vai... Não é? Está namorando, vai noivar, vai casar, vai ter filho, vai... É incompleto. Agora é isso que faz que a gente cresça também. Que a gente busca. Eu sei, agora, há possibilidade ou não de suportar esse vazio. Ele pode ser importante. Mas aí é que eu entro. Um grupo anônimo ajuda muito, porque a base do trabalho é espiritual. E eu acho que dá um continente, né? Dá um ponto de referência. Mas tem uma turma que não se adapta. Tá. Tem uma turma que não se adapta. E aí o que você faz com essa turma que não se adapta? Eu estou me lembrando... Um discurso muito padrão, né? Eu estou me lembrando de uma coisa. Quando você falou... Ah, há gente de alcoólicos anônimos que fala que não precisa de tratar. Não precisa de medicação. Isso tem mudado muito. E isso é uma coisa pessoal. Porque alcoólicos anônimos sabem que tem uma metodologia de trabalho que detém o álcool. É uma metodologia extremamente efetiva e boa. Agora, não é a única. É uma. Mas isso é que eu te falo. Eu acho que o trabalho tem que ser integrado, entendeu? Não é só o trabalho do psiquiatra. Tem que ser o psiquiatra, tem que ser o psicoterapeuta, tem que ser o AA. Tem que ser todos juntos. Eu também acho. Ô, Magda, você sabe como eu falo? Eu percebo uma coisa. Porque algumas coisas só não funcionam. É como alguém. Alguém compra uma casa velha, pinta e ela está ótima. Pode entrar e morar. Aí o amigo compra a casa do lado e tem de mudar a rede hidráulica, a rede elétrica, as portas, as janelas para depois pintar. Então, eu conheço gente que vai para um grupo anônimo e vive útil, produtivo, feliz o resto da vida. Eu conheço gente que entra para um grupo anônimo e que está precisando de um psiquiatra, está precisando daquela ajuda psiquiátrica na fase aguda. É, ou de um psicanalista, muitas vezes, que abre a lucha. E que precisa do trabalho terapêutico. Tanto que eu não recebo, geralmente, gente que vem de grupo anônimo. Eu indico para um grupo anônimo. A partir de tudo que vocês estão colocando, seria de estranhar realmente que a resposta para esse problema, que é tão complexo, fosse simples. É muito modal. Eu acho que o que vocês estão trazendo é que existem várias, que há necessidade de várias formas de atacar essa doença. Várias formas. Preferência mais de uma. Uma só não dá conta. Isso seria onipotência, né? Uma só não dá conta. O depoimento do Agladeir Lima, de São Mateus, no Espírito Santo. Ele fala o seguinte, há três anos, passou de uma cerveja por dia para até cinco por dia. Não consegue mais parar de beber sempre que está na rua. Para não beber, tem que ficar em casa, o que o está prejudicando, pois fica sem trabalhar. Ele só consome cerveja e percebe que fica deprimido, muito triste. Está procurando uma forma de tratar isso. Olha, nós acabamos de falar várias. Nós ganhamos nossa vida trabalhando com isso. Agora, geralmente, ele está dizendo que ele não está conseguindo trabalhar, né? E que está triste, está deprimido. Num caso desse, eu penso muito num grupo anônimo. Eu falaria para esse rapaz. É a coisa mais nova na sociedade civil, pessoas que aprenderam a lidar com uma dificuldade muito grande, com uma doença que é progressiva, que é crônica, que é incurável e que se não for detida é fatal, cheia de comorbidades, né? Essas pessoas aprenderam a lidar com a doença delas. Estão sóbrias, produtivas. E, gratuitamente, como aprenderam, elas querem compartilhar isso com outras. Então, se ele não está trabalhando, provavelmente ele não está com uma boa situação financeira. Aí, olha, sem dúvida, na cidade dele deve ter um grupo de ar. Se não tiver, ele pode entrar no site de Alcoólicos Anônimos, procurar qual que é o mais próximo. E aquelas pessoas vão estar lá falando, se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. É nosso. Vem cá. Você falou que é incurável, a gente está falando de uma questão que tem tratamento, mas não tem cura? Não tem cura. É mais ou menos como uma diabetes. Você detém a diabetes. Mas ela está lá. Isso também é questionável, né? Eu sei que é muito polêmico, não tem uma posição definitiva, mas eu acho que também é questionável, né? Essa comparação com a diabetes, que é uma doença. Porque eu acho que isso entra muito no discurso de quem frequenta o AR. Olha que eu tenho o maior respeito pelo AR, tá? Mas começa um discurso que eu acho que às vezes... De vítima. Não, que anula o sujeito, a sua própria fala. Eu sou doente, a minha doença é progressiva, eu sou manipulador, eu sou isso. Aí se atribui uma série de atributos, né? Que eu acho que todos nós temos. Eu não conheço ninguém que não seja manipulador em algum momento, não conheço ninguém que não tenha seus momentos de angústia, enfim. São sentimentos universais, são coisas universais. E eu tenho, assim, um pouco de medo de entrar com um discurso colado, entende? Um discurso que não seja... Que não respeite essa subjetividade. A subjetividade, a singularidade de cada sujeito, né? Ai, Ione, você precisa conhecer o trabalho anônimo. Olha, e vou falar certo. Então, eu quero conhecer mesmo. O trabalho anônimo, eu sou uma amiga de AR. Não, eu também respeito. Eu parti de consultório. Então, acho que nós estamos chegando ao invés de... Por exemplo, quando você lembra assim, fala assim, eu sou manipuladora e tal. Peraí. No quarto passo, a pessoa que está fazendo o trabalho anônimo, ela começa a ver sobre a vida dela, sobre os sentimentos, de como ela reage em relação a eles. As coisas que ela enfrenta e que ela tenta atribuir aos outros e etc. Eu acho que aí é começar a sair no lugar de ir. E não é fazendo isso se vitimizando, não. Mas não fica padrão uma coisa assim que todo mundo é igual? Olha, como você falou, nós todos temos isso. Se alguém falar em manipulação, em inveja, em raiva... São sentimentos universais, né? Eu sei o que é isso, nós sabemos que nós temos isso também. Se nós conhecemos o suficiente para aceitar isso, né? Eles começam a lidar com isso para não precisar de beber, ao invés de lidar com a vida. E a vida fica muito útil. Deixa eu trazer uma questão que eu acho que ela está presente nas várias formas de tratamento, que é o que o João fala na matéria. Ou não foi o João, foi aquele outro senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento. Que ele fala em admitir, né? Que eu preciso admitir que eu preciso de ajuda, ou que eu tenho uma doença, ou que eu tenho uma dependência, ou que eu não tenho mais controle, que eu achei que tinha, sobre a bebida. E isso está atrapalhando a minha vida. Isso é um passo fundamental, independente para onde a pessoa vai? Sim. De admitir, de parar, pensar e dizer, eu preciso... Olha só, eu queria colocar isso, né? Essa história de achar que ele ia admitir, se render, considerar que ele é doente, entendeu? É muito relativo. Porque aí, mais uma vez, eu coloco que depende da pessoa, e depende o nível da pessoa, em que faixa que você está trabalhando. Se você está trabalhando com o adolescente que usa drogas e álcool, ele jamais vai dizer que ele está precisando de ajuda, que ele está isso e que ele está aquilo, porque ele lhe dá prazer. Se você pega um sujeito de 50 anos... Vamos continuar no adolescente? Porque um dos focos desse programa é o aumento que está... Entendeu? Que tem uma hemorragia digestiva, que está quase morrendo, aí ele vai no teu consultório, como o caso que mostrou daquele rapaz no meio da rua, ele vai pedindo, pelo amor de Deus, te ajudar ele para sair da dependência. Mas e no caso dos jovens, para a gente fechar o programa, que está chegando no finalzinho, no caso dos jovens, que com pouquíssimo dinheiro conseguem ficar bêbados, porque a bebida é baratíssima, você consegue muito facilmente. Como fazer? Não vai ter essa admissão, né? Eu preciso... E volto a alertar essa associação com os energéticos, porque isso está antecipando essas consequências que a Magda falou, né? Que em geral demoram anos para surgir, agora estão surgindo mais cedo. Eu acho que adolescente já tem que construir uma demanda, porque adolescente por si só é muito difícil ele ter esse reconhecimento, né? Isso você já tem que ter quilômetros rodados. Ou ele é um grupo de ar. Quem vai ao grupo de ar é a pessoa mais velha, entendeu? O Renato, olha, quem procura ajuda normalmente é a pessoa que está no fundo do poço. É. Assim, droga é muito bom. Então, enquanto a pessoa... Esses meninos estão sendo criados muito sem limite. E o que dá satisfação garantida é droga. Dá prazer na hora. Agora, depois, o precinho vai vindo. Vem a tolerância e o preço vem. Vem cá. Olha, eu me lembro... Mas, com licença. Então, o que eu observei isso? Se eu recebo no consultório uma pessoa assim, que ainda está forte, saudável, está jovem, etc. Mas está com um pezinho lá, outro cá, a droga ainda está dando muito prazer pra ele, ele está achando que está valendo a pena, não vai dar, não. Agora, se eu recebo uma pessoa que quer parar de cavar, vai funcionar. Essa pessoa pode estar sem saúde, pode estar com descrédito, pode estar tudo. Ele quer, ele já percebeu que a droga, seja qual for, ela atrapalha mais do que ajuda. É aquela hora que ela quer mudar. É, o Olivenstein tem uma frase que eu acho muito interessante, a diferença entre ter a fase da lua de mel e depois ter a fase da lua de fel, né? Com a bebida, né? Com a bebida, com qualquer droga. Então, quando está na lua de fel, eu acho que chegam a gente pra pedir tratamento. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda, pelo amor de Deus. Mas na hora da lua de mel... Na hora da lua de mel... Fazer o quê, né? Agora, eu atendo, assim, adolescentes no consultório que nem procuraram por causa de álcool, procuraram por outras questões e que têm se alcoolizado muito. Eles têm ficado, eu tenho ouvido, eles ficarem bem mal quando tem aquela situação, as primeiras experiências de uma amnésia completa. As ressacas ficando cada vez mais fortes, né? Aquelas ressacas, é. Os apagões. Os apagões, é. Bom, infelizmente, a gente tem que terminar, né? Que o tempo terminou. Mas eu acho que a gente conseguiu levantar uma série de questões fundamentais que deixam muito claro que a gente está falando de uma questão importantíssima que precisa ser atacada. A gente tem um telefone do SUS, que as pessoas podem ter informação, diz que saúde 136, porque o programa continuaria e deve continuar mesmo. Deve continuar com quem está nos assistindo, conversar sobre isso. Não pode ser tabu falar sobre essas coisas, né? Tirar da questão dessa proteção que vocês colocaram e começar a falar abertamente sobre até que ponto o álcool realmente ajuda ou atrapalha. Até que ponto essa convivência, ela é saudável ou não. Muito rapidinho. Eu posso sugerir também procurar Alcoólicos Anônimos? Todo catálico telefônico tem o número. Claro. E tem o site também. Eu posso falar uma coisa. Desculpa, mas não pode por causa do tempo. Mas voltaremos a falar sobre isso. E se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fio.br. O Salão de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto